A internet realmente é um lugar muito vasto e com imensidões a serem cavalgadas. É de uma liberdade incrível que a gente tem para falar o que a gente quiser. Mas, você sabe que a gente fala sobre moda histórica e um pouquinho sobre como a gente faz isso no processo atual. Eu sou Arthur Adams, pesquisador de indumentária histórica masculina durante o século XIX. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a moda da regência, ou o período da regência, durante o século XIX no Brasil. Há mais ou menos um ano atrás, eu fazia um vídeo, um dos meus primeiros vídeos, que era a última moda de Paris. Ah, é parará, uma coisa assim. O que importa é que eu falava sobre como a gente adaptou essas peças para o Brasil. Mas, ó, como nós sabemos sobre isso, Arthur? Bem, existe uma série de coisas que a gente usa como referência para esse tipo de moda. Desde os trabalhos do Debré no final do século XVIII, e também os trabalhos do Rugendas e do Tunê, que foram grandes pesquisadores e artistas. Um deles fazia pintura, o outro fazia só gravuras. O Tunê, eu acho que pesquisava um pouquinho mais sobre as plantas também do país. Inclusive, o Tunê teve um filho dele, o Salmon, Summon, sei lá, uma coisa assim. Tunê que morreu, foi comido por uma onça, uma coisa horrorosa. Mas tá, o que importa realmente nisso tudo, é que hoje eu vou, ao invés de fazer um maqui e fala como é comum, eu vou fazer um, sei lá, despindo-se e falando. Durante o século XIX, muitas referências que a gente tinha sobre roupa, enquanto a gente fala de pessoas que podem escolher a roupa, o que é muito importante, que é o que consiste em si, a ideia de moda, a ideia da escolha, de você escolher uma roupa, é o momento em que a gente tá falando sobre classe média. Por isso que eu sempre falo, basicamente, sobre classe média, militares, funcionários públicos. Como assim, funcionário público, né? Funcionário público que são procurador, gente que vinha pro Brasil pra fazer coisas, quem tinha a porta de terra, a porta de terra não é exatamente um funcionário público, mas tinha muitas funções públicas que existiam no século XIX, né? Então, essas pessoas podiam escolher a roupa que elas queriam usar e é a partir daí que a gente fala de moda, né? Se você quer saber um pouquinho mais sobre a moda, por exemplo, de homens, no caso, homens, mulheres, crianças, que eram escravizados ou homens livres, por exemplo, né? E homens livres aí, no Brasil, a gente tem muitas coisas, né? A gente fala sobre os povos originários que, em parte, em algum momento, tentaram ser escravizados também, que foram libertos em algum momento, por alguma ação. Então, isso é bem complexo. Então, a gente não fala sobre isso, tá bom? Se um dia vocês quiserem, a gente pode debater sobre isso, mas tem pesquisadores, hoje em dia, conceituadíssimos e que exploram, de maneira muito coesa, como aconteceu isso no Brasil. Eu me detenho unicamente à moda e como ela era tratada de geração em geração e de pessoa pra pessoa e por que mais sobre a classe média, mas por que ela poderia escolher, né? Claro que alguns homens livres que tinham algum tipo de comércio, alguma coisa assim, eles também podiam escolher a sua própria moda. E a gente vai ver em trabalhos de Tuné, por exemplo, que retratou bastante isso a partir de 1815, nas gravuras fantásticas e incríveis, a gente consegue ver bastante coisa sobre isso também, né? Muita coisa muda, desde os tipos de modelagem que eram usadas no Brasil, a forma como se entretelava internamente, alguns detalhes a gente consegue saber, né? Porque isso era feito da mesma forma em lugares que eram um pouco mais quentes na Europa. E na Europa, né? Por todo o continente europeu, principalmente a parte ibérica, por exemplo, faz muito calor, né? Na Itália faz muito calor, no verão, na França mesmo, tem localidades que fazem mais calor, na Inglaterra mesmo faz muito calor, mas assim, né? Então, a roupa, ela existia de qualquer forma, sendo o verão, ou não sendo o verão. Mas o que importa é a gente conseguir ver sobre essas referências, a gente consegue dar uma estudada e consegue avaliar criticamente essas coisas. Os trabalhos do Debré, por exemplo, são incríveis, que mostram com detalhes, até mesmo tecidos, de que aquelas patentes militares, populares, utilizavam. O Rugendas fez trabalhos muito bonitos sobre bandeirantes, populares, habitantes de São Paulo, habitantes de Rio de Janeiro, habitantes de Minas Gerais. E isso é muito bacana de poder ver e poder constatar, por exemplo. Era muito comum o uso maior de algodão no Brasil do que linho, por exemplo. Era muito mais comum os coletes serem usados abertos, ou o grande detalhe de uma peça poderia ser um cinturão de seda em alguns casos de quem podia ter a porte de compra isso, ou um cinturão de brocado, um trabalho bem bonito, um cinturão que a gente consegue ver também em algumas reproduções. Os casacos já não eram tão comuns se você não tinha muito como ter acesso a um alfaiate até 1820, 1840. Era muito comum ver mais populares com capas que eram feitas de tecidos sajados ou algodões de cloth que a gente vai ver que é como se fosse um brim antigo que era um pouco mais duro, como se fosse uma tela também falada. A gente vê bastante, bastante disso. O máximo que eu puder eu vou tentar botar de referências aqui, mas fazendo uma pesquisa bem rápida vocês conseguem achar em museus, na internet mesmo, bastante coisa do Rujendas, do Tunê, do... Para, para, para aí. Inclusive, esse vídeo é uma grande generalização para a gente conversar sobre um grande apanhado de peças. A gente consegue, se vocês quiserem, fazer um dia parte por parte de cada uma das peças e as diferenças que tinham no Brasil, ok? Vamos voltar para o vídeo. Do... Do... Do Debrê... Foi o Debrê? Eu falei, né? Do Debrê e daí... Olha a gata subindo em cima do piano. O Mélia! Tá doida? E a partir disso a gente consegue fazer a construção coesa de que... De que... O que cada região no Brasil utilizava durante o século XIX. Existe um trabalho também de um historiador de... Não exatamente moda, mas que fez os 400 anos de moda ou vestuário em... Em... No... No Maranhão. Agora eu não consigo lembrar. João alguma coisa. Vai aparecer aqui João alguma coisa. Tá? Que também é muito interessante. A parte de militarismo também mostra bastante do... A gente consegue ver o que cada... Em cada época o que os militares usaram no Brasil. Antes, né? A gente tem uma ação militar desde o século XVIII já. Então, tudo isso... Com tudo isso, crianças. A gente consegue ter uma noção do que... Como a gente fazia o nosso jeitinho como a gente, assim, mais space conseguia dar pra esse... Pra esse tipo... Pra esse tipo de trabalho, né? Então, a gente consegue aos pouquinhos falar as coisas com mais coesão, né? E se você quer saber um pouquinho mais sobre moda histórica e também sobre outras escocitas. Mas não deixe de me seguir no Instagram por Arthur Adams Prins que vai aparecer aqui embaixo em algum lugar e ainda seguir o Instagram da Escola Brasileira de Costura... Escola de Costura Histórica Brasileira no Instagram também. Estamos com muitos cursos maravilhosos de costura histórica, indumentária histórica e você ainda pode aproveitar o meu cursinho por lá que é o Cavaleiro da Regência agora que vai falar sobre porrar as roupas peça por peça detalhe por detalhe camada por camada de todas as camadas sociais de 1780 até 1820 Eu espero você lá pelo Instagram e se você quiser saber alguma coisa bem específica a gente conversa juntinhos. Até mais!